Jesus tem pé equinovaro congênito, que significa tornozelos ou pés virados para dentro. Panturrilhas finas também são sintomas da doença. A malformação, também conhecida como pé torto, pode ser facilmente corrigida quando há acesso a tratamento médico bem cedo. Mas esse não foi o caso de Jesus. O temor da família de que ele jamais fosse capaz de andar, logo foi descartado. Mas sua façanha trouxe somente preocupação e tristeza. Jesus e a mãe viajaram mais de 1.100 quilômetros para essa cirurgia. A cidade deles, Nauta, fica num afluente do rio Amazonas, acessível somente por barco ou por uma estrada precária. Há quilômetros de distância de qualquer hospital capacitado ao oferecer o tratamento especializado que Jesus deveria ter tido quando era bebê. A família dele não sabia que alguma coisa poderia ser feita, mesmo que soubessem, são pobres demais para arcar com os custos. Mas sua situação chegou ao conhecimento de uma ONG local que o levou à capital para receber o tratamento que vai mudar sua vida. Quero fazer policia para atrapar ladrones. Laura e Jesus estão aqui para uma consulta com o Dr. Agustin Pichot, ortopedista. Jesus, aí basta ir mais a caminhar, né? A idade e o fato de Jesus ter aprendido a andar fixaram os ossos dele numa posição enviesada. O método de Ponset consiste em engessar várias vezes os pés, que gradualmente vão sendo corrigidos. Com os ossos molinhos dos pés de um bebê, às vezes só isso basta. Mas Jesus vai precisar também de uma cirurgia. O Dr. Pichot coloca o primeiro de uma série de gessos. Seus pés serão engessados dez vezes. Por isso, ele tem de ficar em uma cadeira de rodas. Agora ele está pronto para uma cirurgia, o estágio final do processo. Jesus está empolgado e feliz de voltar ao hospital. Como parte da preparação para a cirurgia, ele passou algumas horas sem gesso. O tratamento parece estar funcionando, mas tem sido uma experiência dolorosa para a família toda. Depois da cirurgia, Jesus sente muitas dores. E a perspectiva é de mais dor. Ele ficará engessado durante várias semanas, esperando para ver se vai atingir seu objetivo, que é tão simples. Ele se imagina como se vai colocar os sapatos quando já está operado. Ele diz, eu quero caminhar acima de mim. Seis semanas depois, chega o dia que Jesus e sua família estavam esperando. É o fim de quatro meses de sofrimento. O Dr. Pichot atingiu seu objetivo. O Dr. Pichot atingiu seu objetivo.